Senhor, amém, sã-cã-cã-lhe, que estás no seu altar, com o amor a sovelar, que estás no seu altar, com o amor a sovelar, que estás no seu altar, com o amor a sovelar, com o amor a sovelar, com o amor a sovelar, no seu altar, com o amor a sovelar, com o amor a sovelar, que estás no seu altar, com o amor a sovelar, Obrigado. 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 A festa tem sido. Isto é a melhor coisa deste mundo. A festa está no melhor, né? É realmente uma gente que está a larga da nossa... Alegria, amizade, companheirismo. A festa até agora está a ser boa. Nós estamos a aproveitar bem, é o que interessa. O pessoal está divertido, o tempo também tem ajudado. A nossa vestinha não há como esta. É sempre espetacular. Viva a tuína! Viva a tuína! Sempre! Viva a tuína! Esta até agora está a correr magníficamente, aliás, como todas as outras festas. Isto é uma tradição de muitos anos e cá estamos para mais um e para muitos mais ainda o que a canto vir. Para os campos, sempre o campo. Para os campos, sempre o campo de almas, sem pano trigo. Para a calma, sempre o tipo. Meu amor, pela força do tronco, sem feira, sem feira linda, sem feira, sem feira linda, sem feira, e há de ser o meu amor. Amém. Sem feira linda, sem feira, sem feira, sem feira, e eu hei de casar contigo. Amém. Vem direto a mim, pá. Essa filmagem deve estar boa. Sim, vem aqui mesmo direto. Agora vá buscar o meu papel. Leve o outro bar. Vai jogar o meu papel, aí eu quero o outro bar. Vem direto. Vem direto. Vem direto. Vamos lá! 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 Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Eu vou filmar aqui o meu filho. Não, não. Não, não. Não é verdade. E a minha filha, a cabeça não vai filmar aqui no meu filho. Ah! Ah, você é maluca! Ah, não! Olha o que você é do meu filho, não?